Bom dia! Vamos iniciar a nossa aula de hoje. Hoje é dia 29 de julho de 2021. Vocês vão completar o nome completo, primeiro e segundo ano e a letrinha e o nome da professora. Dia da semana, quinta-feira, leitura do nosso alfabeto. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, E, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Rotina matemática. Atividades. Faça a leitura do silabário simples e composto. Dois. Escreva em seu caderno as rimas abaixo. Então, vocês vão ver o nome do desenho e vão completar as letras que estão faltando para ver com que rima. Então, aqui é um tucano. Então, eu vou fazer o primeiro. tucano, tu. Tá faltando a letra T. T com U. Tu. C, é o C com A. No. N, O. Rima com. Isso aqui é um cano. Então, tucano rima com cano. Agora aqui, taçoca, vocês vão completar as letras que estão faltando, as consoantes, rima com pipoca. Aqui no último, peteca, rima com boneca. Agora aqui, exercício 3. Conte quantas sílabas há em cada palavra escrita anteriormente, separando-a com as barras. Então, vocês vão pegar as palavrinhas do exercício anterior e ver quantas vezes você abre a boquinha para falar. Então, no caso, tucano. Tucano rima com cano. Cano, quantas vezes a gente abre a boquinha para falar? Cã, no. Aí, vocês vão fazer assim, com paçoca, pipoca e assim por diante. Tá certo? Agora aqui, exercício 4, o gráfico. O indígena na tribo Guarani foi fazer a colheita de frutas perto de sua aldeia. Veja o gráfico e responda. Então, aqui nessa parte do gráfico é a quantidade da colheita e aqui são as frutas. Então, aqui nós temos jabuticaba, pitanga, maracujá e caju. Então, cada fruta está pintada por uma cor. Então, na letra A. Qual fruta o indígena colheu em menor quantidade? Então, olhando, qual que tem menos? A vermelha, a azul, a amarela ou a verde? A azul. Então, aqui tem menor e aqui tem menos. Então, tem um, dois, três, quatro. Então, a fruta que tem menor, que tem quatro, é a... Pitanga. Agora, qual fruta ele colheu em maior quantidade? Que ele pegou mais, que ele pegou em maior quantidade? É a vermelha, ele pegou todas. Que o máximo que ele pode pegar é doze. Agora, na letra C, eu quero saber quantos maracujás o indígena colheu. Qual é a cor do maracujá? Jabuticaba, vermelho. Pitanga, azul. Maracujá, amarelo. E caju, verde. Então, está aqui. Então, vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, quantos maracujás ele colheu? Dez. Então, agora, vocês vão pegar o seu livro de matemática, APS, abrir na página 18 e fazer da página 18 até a 20. Tá certo? Então, o livro azul de vocês. O livro de matemática. Então, pegando o livro de matemática, abrindo na página 18, vai dar os termos relacionados à medida. Então, não vamos esquecer de marcar a data de hoje. Hoje é dia 29 do 7 de 2021. O, medida de comprimento. Observe as árvores das fotos. Abaixo. Marque um X no quadradinho da árvore mais alta. Depois, marque uma bolinha no quadradinho da árvore mais baixa. Para eu estar sabendo, para eu fazer a medida de comprimento, para eu saber qual é a mais baixa e a mais alta, eu sempre tenho que estar comparando com outra coisa. Eu não posso saber se essa primeira árvore, ela é mais alta ou mais baixa, se eu não comparar ela com a outra. Ela sozinha, eu não sei dizer se ela é alta ou se ela é baixa. Eu só posso dizer comparando a uma outra árvore. Então, essa primeira árvore, ela é mais alta ou mais baixa que essa segunda árvore? Ela é mais alta. Agora, comparando essa primeira árvore com essa alta que é a primeira. E agora, essa terceira árvore, ela é mais alta ou é mais baixa que essa segunda árvore? Isso, ela é mais alta. Então, a mais alta dessas três árvores é essa terceira. Então, a mais alta nós vamos fazer um X, que é essa daqui. Agora, comparando a primeira e a segunda árvore, qual que é a mais baixa? A primeira ou a segunda? Ó, vamos fazer uma linha imaginária. A segunda é a mais baixa. Tá bom? Agora aqui, dois. Medidas de tempo. Marque um X no quadradinho da cena que passa às 10 horas da manhã, ou seja, durante o dia. Depois, marque uma bolinha no quadradinho da cena que se passa às 10 horas da noite, ou seja, durante a noite. Então, nós temos que ver as duas são as 10 horas. Só que tem uma diferença. Uma é às 10 da manhã e a outra 10 horas da noite. Como que é o tempo às 10 horas da manhã? O que que eu encontro? Como que eu encontro o céu? O céu tá claro? O céu tá escuro? Eu encontro lua? Eu encontro estrelas? Eu encontro sol? Nuvens? Como que eu vejo o céu quando eu saio de manhã? E quando eu saio à noite? Então, vocês vão me marcar. Se aqui é quando eu saio de manhã, vocês vão fazer um X. Se é quando eu saio de noite, vocês vão fazer uma bolinha. Aqui é a mesma coisa. Se aqui é às 10 horas da manhã, vocês vão marcar um X. Se aqui é às 10 horas da noite, vocês vão marcar uma bolinha. Agora aqui, no exercício 3, medida de temperatura. Pinte o quadradinho de cada cena de acordo com a legenda. Então, nós vamos pintar de azul a medida de temperatura menor, que é o mais frio, e a medida de temperatura maior, que é mais quente. Então, quando está mais frio, é igual quando está quando a gente toma um sorvete. O sorvete, ele é bem gelado. Então, o frio lembra o gelo. Né? E o mais quente é quando a mamãe acaba de fazer um café que sai aquela fumacinha, que está bem quente. Então, vocês vão olhar essa imagem e vão me dizer que essa imagem aqui, que tem o guarda-sol, tem uma bola, tem um barquinho, tem o mar, se é da temperatura maior, que é o mais quente, ou se é da temperatura menor, que é o mais frio. se for, vocês vão pintar de laranja ou amarelo. E aqui, uma casa com as montanhas que tem gelo, umas neves, se é uma temperatura menor, ou se é uma temperatura menor, se é frio. Aí, vocês vão pintar de azul. Certo? Agora, página 19. 4. Exercício 4. Medida de peso. A. Contorne a fruta mais pesada na pesagem da imagem ao lado. Então, aqui, nós temos uma balança. balança. Então, a balança está pesando duas frutas. Uma está no alto e a outra está embaixo. Qual será a mais pesada? A que está no alto ou que está embaixo? Muito bem! A que está embaixo pesa mais. agora, a letra B. Pense nas frutas de cada item abaixo e pinte o quadradinho da fruta mais leve. Eu não vou estar pintando. Vocês, no livro de vocês, vão pegar o lápis de cor e vão pintar bem bonito. Eu vou fazer um X na fruta que vocês devem estar pintando no livro de vocês. Tá bom? Então, olha lá. Qual é a fruta mais leve? O melão ou o pêssego? Pensem aí. Isso! O pêssego. Então, vocês vão pintar o quadradinho do pêssego. O quadradinho, não. O retângulo. Agora, aqui. abacaxi e banana. Qual dessas frutas é a mais leve? Isso! A banana. Agora, aqui. Maçã e jaca. Muito bem! A maçã. Agora, aqui. São três frutas. Prestem bastante atenção. pera, pera, cereja e caqui. Muito bem! A cereja. Agora, o exercício cinco. Medida de capacidade. pinte de vermelho a jarra na qual cabe mais água. Depois, pinte de laranja. Então, pinte de vermelho. V. Pinte de laranja. L. A jarra na qual cabe menos água. Então, para a gente saber a que cabe mais, para caber mais, ela tem que ser maior. E a que cabe menos, ela tem que ser menor. Então, qual dessas três jarras será que cabe mais? Qual vocês acham que cabe mais? isso! A do meio, ó, ela é mais larga. Embora ela tenha o mesmo tamanho dessa daqui, ela é mais larga. Então, essa daqui vocês vão pintar de vermelho. E qual que cabe menos? Isso! Essa daqui, então, vocês vão pintar de laranja. Agora, o exercício seis. Medida diária. Assinale com um X o quadradinho que indica a plantação que ocupa a maior parte do terreno. então, ó, aqui nós temos o terreno num todo. Aqui nós temos uma plantação e aqui uma outra plantação. Então, ó, a plantação verde é a plantação de alface e a plantação vermelha é a plantação de tomate. qual que ocupa a maior parte do terreno? Qual que tem mais? Muito bem! A plantação de alface. Agora, nossa última página de hoje. Exercício 20, mesmo sentido ou sentidos contrários? Os meninos estão caminhando no mesmo sentido. As meninas estão caminhando em sentidos contrários. Então, os meninos estão indo para o mesmo lado e as meninas estão vindo de encontro. Agora, embaixo, quem quer água de coco? Desenhe setas azuis no caminho que leve Lucas até o carrinho da água de coco. Depois, desenhe setas vermelhas no caminho que leva Mara até o banco. Então, o Lucas vai ser seta azul. Então, aqui o Lucas, vocês vão fazer seta azul e Mara setas vermelhas. Então, como que vocês vão fazer as setas? Para cá. O Lucas vai vir para esse sentido, para chegar na água de coco. Agora, Mara, para ir para o banco, a seta ao contrário, ela vai no sentido do banco. e não esqueçam que a seta do Lucas, vocês vão fazer de azul e as setas da Mara de vermelho. Então, a lição de hoje termina por aqui, depois vocês vão ler os silabários, se ficar com alguma dúvida, é só chamar para o WhatsApp. Tá certo? Beijinhos, e até mais! Vamos à leitura do silabário simples. As vogais. Família do Família do F Família do L Família do L Família do N Família do P Família do Q Família do R Família do S Família do T Família do V Família do W Família do X Família do Y Família do Z Agora a leitura das sílabas complexas Qua, que, que, co Br Brá, brê, brí, brô, brú Cr Cr, crê, cri, crô, cru Dr Dr, drê, dri, drô, drú Fr 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 Gr 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 Grô Grú Cr Pr Cr Pr Cr Pr Pr Dr Tr 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 Vr 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 Vrú Cl T GLE, GLI, GLO, GLU, TELI, TLA, TLE, PLI, PLO, PLU, TELI, TLA, TLE, TLI, TLO, TLO, VELI, VLA, VLE, VLI, VLO, CH, SA, SE, SI, SO, SU, VOGAL MAIS R, R, ER, IR, UR, IR, NH, 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 LH, LHA, LH, LHA, GI, LI, LA, CSO, LHU, vogal mais S, AS, ES, IS, OS, US, vogal mais L, ON, EM, IN, ON, UM, vogal mais L, AL, EL, IU, OL, UM, G, U, U, WA, GE, GE, GO.